O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o magistrado não é obrigado a acumular as penalidades previstas na lei de impropriedade administrativa ao julgar uma ação civil pública. Quem tem os detalhes dessa decisão é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Érica. Boa tarde para você. O ex-prefeito do município de Maitinga, na Bahia, Enidio Vieira de Aguiar e outros dois ex-secretários de saúde foram condenados por usar verbas destinadas ao programa de atenção básica para outros fins, como o pagamento de pessoal que não executava funções do programa. Além de devolver os valores que chegaram a 60 mil reais, a União pediu a suspensão dos direitos políticos dos acusados. Aqui no STJ, o ministro Og Fernandes, relator do recurso, entendeu que é possível aplicar uma pena de forma isolada, sem mesmo ofender a lei de impropriedade administrativa. O ministro disse ainda que a jurisprudência do STJ é bem clara e ela permite a devolução de valores como forma de punição ou condenação exclusiva quando alguém comete o ato de impropriedade. Volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações. Caio, pelas informações.